Obrigado, colega Detone, pela deferência, por me emprestar parte do tempo. Nós acompanhamos nessa reunião da CCJ, caro colega delegado Éder Mauro, comunistas defendendo a democracia. Eu não sei em que lugar do mundo os aliados de Lula, comunistas como Cuba, Venezuela, Nicarágua, defendem a democracia. Nós termos que ouvir que um órgão criado para defender a democracia foi criado de forma ditatorial, porque ele não passou por um projeto de lei, é algo normal numa democracia. Olha, realmente desafia a inteligência de qualquer pessoa. Nós nos perguntamos qual é o objetivo de perseguir a oposição. O objetivo é o mesmo visto nos países aliados do atual governo, calar a oposição. Vejamos na Venezuela agora, onde os opositores não podem sequer concorrer. E quem trabalha na campanha da oposição é preso. O presidente Nicolás Maduro, ditador, esteve aqui recebido no nosso país com tapete vermelho. É essa ditadura que quer ser implementada no nosso país. Eles querem usar o mesmo exemplo para implementar no nosso país. O modelo é o mesmo, é parecido. Mas, colega Detone, o que mais me entristece, me revolta e me causa até estranheza é ver partidos que durante a eleição disseram ser o partido mais conservador do Brasil e vir passar pano aqui nessa sessão, nessa reunião, para o órgão de defesa da democracia, entre aspas, que nada mais é do que o órgão de perseguição à oposição. Faça um desafio aos colegas. Me cite um caso, apenas um caso, onde algum parlamentar da esquerda sofreu qualquer investigação por algum órgão do governo ou até do Supremo Tribunal Federal. Não existe, porque esse órgão é criado unicamente para perseguir os opositores. Eles não mentem, né, colega Jusso? Eles só falam a verdade, inclusive, um tal de deputado Janones, ou Rachadones, né, como a gente fala, admitiu que é um propagador de fake news. Nós tivemos um escândalo agora do Estadão revelado um youtuber que ganha milhares e milhares de reais mentindo descaradamente. A AGU fez alguma coisa? Não. O ministro Alexandre de Moraes incluiu no inquérito das fake news? Não. Mas a gente tem que ouvir parlamentares do partido mais conservador do Brasil, que, aliás, pode ser dito que é o partido mais estelionatário do Brasil, porque o que fez na eleição é um estelionato eleitoral. Mentiu descaradamente para os eleitores e agora vota quase tudo com o governo. Virou vassalo do governo do PT nessa casa querer dizer que esse órgão é um defensor da democracia. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a inteligência das pessoas. Vamos ser honestos com o que se fala aqui. Essa procuradoria precisa, sim, ser derrubada. A democracia, como muito bem falou o colega Mendonça, ela não seria aceita em nenhum país democrático sério do mundo. Mas nós, brasileiros, vemos parlamentares vassalos do governo que se elegeram sobre a bandeira de conservadores e defender a democracia, passando pano para absurdos, impassáveis de pano, como a gente vê aqui. Então, eu lamento profundamente que nós tenhamos que nos curvar a partidos comunistas, que os governos que apoiam são ditatoriais, dizendo que são democráticos e vendo alguns colegas defendendo e defensando. Obrigado, colega Detônio. Criticavam o Bolsonaro, dizendo que se ele chegasse ao poder iria calar todo mundo. Bolsonaro foi xingado o tempo todo, não teve um dia de descanso pela grande mídia, pelos deputados de oposição. Ele não processou ninguém, ele deu plena liberdade, porque ele acredita na liberdade de expressão. Mas nos acusaram do que eles fazem. E o Estadão, vão dizer que eu estou fazendo fake news agora, o Estadão revelou há duas semanas, uma semana, que existe um tal de gabinete da ousadia neste governo. É a SECOM que se reúne com o PT e blogueiros, que são pagos com dinheiro público, que venceram a licitação, que conseguem ali articular as narrativas de que vão pautar as redes sociais. Não seria o gabinete do ódio, que nunca foi comprovado que existiu, porque nunca existiu uma central de disseminação de informações para serem postadas. Mas o PT fazia isso e faz isso. E isso é o Estadão que está falando. Ou vão me processar por fake news agora? Vão processar o Estadão. Então, a verdade é que nos acusam do que eles fazem. A verdade é que quem defende a liberdade é a direita. E a esquerda, quando toma o poder, tenta todos os meios possíveis, pelo judiciário com inquéritos, pelo executivo, com aparelhamento de órgãos como a AGU, para tentar perseguir quem quer criticar, quem quer exercer seu legítimo direito de liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Por isso, é uma vergonha a existência desse órgão. E nós não vamos descansar até não extinguir. Porque não é atribuição da AGU se miscuir na política. Isso é um papel da política e aqui a gente deve fazer o bom debate. Muito obrigado, presidente. E vamos pela extinção dessa função nesse órgão aí na AGU. Muito obrigada.